Música Vamos falar então da gestão da logística integrada. O processo logístico, ele vai sempre se iniciar numa escolha correta e no estabelecimento de parcerias com os componentes da cadeia logística. Ou seja, não existe hoje a gente pensar em uma logística que não tenha interface com outros parceiros. Esse é o ponto que a gente está abordando aqui em gestão da logística integrada. Não basta mais fazer logística apenas da sua empresa. É importantíssimo observarmos a logística como um todo. Onde a nossa empresa está na cadeia logística e como vai ser feita essa interface com as demais empresas. Diante desse cenário, muitas organizações estão empreendendo grande esforço no supply chain manager. Ou seja, na gestão de uma rede integrada. Por quê? Qual é a importância? Dessa forma, você pode realizar de uma maneira muito mais ágil o fluxo de materiais. Ágil, eficiente, tornando o processo logístico como um todo muito mais eficiente, gerando e agregando o valor necessário, trazendo a satisfação para o cliente que a gente vem abordando ao longo do curso. O consumidor final precisa, requer e tem cobrado cada vez mais agilidade, produto disponível. E para que isso aconteça, para que as falhas logísticas não ocorram, não falte produto, não atrase processos produtivos, não haja nenhum tipo de problema com relação a pontos logísticos, onde na logística está ocorrendo problema, essa integração, que também deve ser suportada por questões de tecnologia de informação, deve ser suportada por contratos bem estabelecidos entre as partes, vem falar da gestão da logística integrada. Ou seja, o gestor em operações logísticas deve ter muito claro as formas, o como, o processual de se montar a gestão da logística integrada. É necessário que ele tenha isso muito claro em mente, que ele tenha como poder fazer esse alinhamento entre as empresas que atuam na cadeia logística para poder gerar o valor necessário para o cliente final. Por que SCM? Por que realizar supply chain management? Por que se dedicar a esse ponto? Por que o gestor em operações logísticas precisa entender como fazer gestão integrada da cadeia de suprimentos? Por que? Esse é o principal desafio das organizações. Você fazer a logística interna da sua empresa e a logística inbound, outbound, é um trabalho que requer parceria com outras empresas. Por mais que seja verticalizado, por mais importante que seja a verticalização dentro da sua organização, vai ser necessário em algum momento da cadeia ter uma integração logística com outras empresas. E essa integração logística, essa gestão da cadeia de suprimentos, faz toda a diferença para o gestor de operações logísticas. Ponto. O importante é o gerenciamento da cadeia de valor como um todo. É necessário entender as sinergias, é necessário reduzir o tempo, reduzir custos, garantir o aumento da lucratividade em todos os pontos da operação da organização. Essa é a diferença entre fazer logística e fazer logística integrada. Não adianta nada você ter uma logística ótima, perfeita, extremamente aprofundada dentro da sua empresa, se seus principais parceiros, se seus principais fornecedores, se o seu principal centro consumidor não entende essa forma de fazer logística, não consegue corresponder às suas expectativas. Então, cabe ao gestor olhar como funciona a sua cadeia de suprimentos, olhar como gerenciar, como integrar, para que tudo isso possa fazer sentido, para que todos os benefícios que você já conseguiu fazer internamente sejam distribuídos na cadeia logística como um todo. Continuando o nosso entendimento de por que realizar a gestão integrada da cadeia de suprimentos, é notório que atualmente a rede de suprimentos, as cadeias de suprimentos, elas têm sido a última fronteira na redução de custos. O que isso significa? Processos produtivos, processos operacionais, processos industriais, ou seja, processos internos de cada empresa, já são extremamente difundidos, já são extremamente divulgados no mundo todo. Então, as cadeias produtivas em si já são muito copiadas. Então, aconteceu uma melhoria dentro de um processo produtivo. É facilmente copiado por todos os seus concorrentes, é facilmente copiado por todas as empresas que fazem o mesmo tipo de produto que você. Porém, dentro da cadeia de suprimentos, não. Melhorias em que você faz em logística, redução de custos que você consegue trazer em logística, sinergias que você começa a montar com parceiros, com empresas próximas, com fornecedores que você trouxe para o mercado, vai fazer com que você se diferencie no mercado, se torne competitivo, agregue um valor que hoje o cliente não tem, não possui com os seus concorrentes. Esse é um ponto fundamental da gestão da cadeia de suprimentos. Gerar uma redução de custo na parte de logística, através da integração, em que seus concorrentes ainda não conseguiram entender, não enxergaram esse potencial que você conseguiu enxergar. Então, esse é o ponto fundamental da logística integrada. E quais são os principais benefícios da gestão integrada da cadeia de suprimentos? Aqui destacamos alguns. Acesso a uma maior diversidade de informações. Uma vez que a logística está integrada, qualquer falha, qualquer possibilidade de atraso, com qualquer um dos seus fornecedores, ou com qualquer um dos seus consumidores, vai ficar facilmente administrável pela empresa. Pois, com essa troca de informações, com essa integração nas informações, fica muito mais fácil tomada de decisões eficientes, dado que a informação é conhecida por todos que fazem parte da cadeia. Rapidez nas decisões. Uma vez que você identificou qualquer possibilidade de ganho, ou qualquer possibilidade de falha, a decisão a ser tomada fica muito mais fácil, pois você tem conhecimento de tudo o que está acontecendo na cadeia. Redução de custos operacionais. Obviamente, as possibilidades de integração e de sinergia entre diversos fornecedores, dado que a informação é conhecida, dado que a integração está bem estabelecida, são muito mais fáceis. Então, os custos tendem a se reduzir, tendem a ter uma diminuição de custos nessas operações. Maximização de lucros. Obviamente, uma vez que deixa de ser foco de uma única empresa, e passa a ser foco de uma cadeia como um todo, todas as reduções de custos, todas as possibilidades de maximizar lucro, começam a ser compartilhadas, e um benefício, começam a ser relações ganha-ganha, entre você, seu fornecedor, você, seu cliente, e isso torna tudo muito mais fácil para conseguir chegar no lucro. Melhor atendimento ao cliente. Uma vez que integrando, é possível reduzir falhas, é possível reduzir a falta de produto em gôndola, reduzir a falta de produto de mercado, reduzir atrasos na entrega, vai ser muito mais fácil o cliente perceber essa melhora no atendimento. Então, a logística integrada, ela tem vários benefícios, mas o principal deles é foco no cliente, é conseguir mostrar para o cliente esse benefício no atendimento, e isso gerar um valor, essa percepção no cliente que ele está sendo melhor atendido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto